Salve galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio Max e hoje nesse vídeo irei falar pra vocês de vazamento oficial e rumores e desejos da comunidade sobre jogos da Playstation Plus grátis de 2023 no mês de setembro. Está pertinho galera, tem vazamento, muita informação bacana nesse vídeo pra vocês. Então, se você é curioso, gosta desse tipo de assunto e é novo em nosso canal, te convido antes a se inscrever no botão aqui embaixo, também ativa o sininho de notificação pra não perder os próximos vídeos e deixe claro o seu excelente gostei que nos ajuda demais. Sem enrolação, sem mais delongas galera, bora lá começar o vídeo. E bom pessoal, o site que eu vou estar falando primeiramente aí os humores né e também as previsões dos jogos que pode aparecer é o site viciados.net. PS Plus setembro de 2023, rumores e desejos da comunidade para a Playstation Plus essencial. Então, rumores tá galera? Aqui eu vou estar deixando o link no primeiro comentário fixado, vocês podem estar lendo toda a matéria e vamos passar agora pro primeiro jogo que o site diz aí que pode sim aparecer segundo os desejos da comunidade e rumores. E começando com esse jogão aqui, Ghost of Tsushima galera, jogo lançado aí dia 17 de julho de 2020, esse que é um jogo exclusivo da Playstation, certo? Um joguinho aí que tem aqui na meta crítica as notas dos críticos, 83% de nota e também 9.1, a pontuação do usuário tá? Então a pontuação muito boa. Jogo desenvolvido pela Soccer Punch, jogo geral aí, ação, aventura, mundo aberto. Então, joguinho muito louco aí que também ficou por bug né? Um joguinho que teve um problema no sistema da Playstation e muita gente resgatou. Quero ressaltar aqui não pra me engrandecer, mas agradecer os inscritos que me fortaleceram, um inscrito específico que me fortaleceu com a notícia e eu fui o primeiro canal a falar sobre esse bug, muita gente pegou na época esse jogo de graça na faixa e por ser um jogo já de 2020, acredito sim que a Playstation pode liberar a versão completa do game, que já teve também, por ventura dizendo pra vocês, o jogo Legends né? A versão ali online do game, porém o jogo completo pode sim que uma hora venha chegar. E vamos torcer essa aqui, esse aqui é um jogo aí de desejo da comunidade, um rumor que possa um dia aparecer. Tomara que apareça agora em setembro. Outro jogo também que a galera citou aí com desejo né? E rumor que possa aparecer é o The Reach 3 mano. Esse que é um jogo lançado aí dia 18 de maio de 2015 para todas as plataformas né? Uma nota muito boa aqui no Metacritic, é de 93 a nota dos críticos e a nota dos usuários 9.1. Então ele tem uma nota acima da média, um jogo excelente, considerado um dos melhores jogos já feitos de mundo aberto e eu tenho muito gosto com esse game. Eu inclusive preciso salvar esse jogo né mano? Mas é um jogo muito grande, para você platinar, fazer 100% do game, você tem que explorar, tem que ter muita paciência e eu não tô tendo todo esse tempo. Mas vale a pena sim, e torcemos que esse jogo um dia possa aparecer para os assinantes da PlayStation Plus. Jogo desenvolvido pela CD Projekt Red, joguinho de RPG, ação e mundo aberto tá? Você pode explorar muita Soundcast aí, muitas missões no mundo aberto. Vale a pena e torcer que esse jogo venha em setembro agora mesmo aí para os assinantes da PlayStation Plus Essencial, Extra e Deluxe. E o terceiro e último jogo que o site Viciados.net citou né? Com desejo da comunidade aparecer na PlayStation Plus é o jogo Sifu manos. Isso mesmo, o joguinho Sifu aí, ele foi lançado dia 8 de fevereiro de 2022 para todas as plataformas. Um joguinho que tem uma nota aqui no Metacriticas de 81 pontos, a nota dos críticos e a nota dos usuários 8.1. Então uma nota muito boa também, uma nota acima da média aí, vale muito a pena tá? Um joguinho aí desenvolvido pela Slow Clap, ação, beat in yuppie e 3D tá? Um joguinho nessa pegada aí, Kung Fu, joguinho muito interessante mesmo. Você tem vários golpes, várias mecânicas ali de luta, de combate mesmo, corpo a corpo. E é um joguinho tipo, lembra um pouquinho o Souls-like né? Também com essa dificuldade. Você vai enfrentando os inimigos aí, ficando mais difícil, por mais que você aprimore os seus golpes. Mas é um joguinho que eu torço que venha a ser lançado e ele foi recentemente lançado, né? Ele foi lançado, como eu disse, 8 de fevereiro de 2022. Vamos torcer que a Playstation possa liberar para todos os assinantes da Playstation Plus. E o jogo que o Bilbil Khan vazou, galera, é esse que vocês estão vendo na tela. Santos Hole, mano. Santos Hole aí, joguinho recém-lançado, né mano? Também foi lançado aí, dia 23 de agosto de 2022. É uma versão remaker do primeiro jogo da franquia Santos Hole, lançado para todas as plataformas. E o jogo aí, galera, tem uma nota não tão boa aqui no Metacritica, tá? Ele tem uma nota de crítico, 61. Uma nota média. Mas o ruim aqui é a nota do usuário. Ele tem uma nota de 2.9. A pontuação muito baixa aí dos usuários, mano. Então, não sei se a galera em si vai gostar. Joguinho desenvolvido pela Voletion INC. Gênero Ação Aventura em Mundo Aberto, tá? Então, você vai jogar também, acredito eu, muitas missões, muitas horas. Mas eu não sei se o jogo, ele é um jogo que cansa a galera, né? Porque eu não sei o motivo a qual a galera não gostou muito do jogo, tá? Avaliando pela nota aqui no Metacritica. Eu não sei se você vai gostar. Eu não sei se você já jogou e gostou. Mas eu estou dizendo aqui, galera, a nota do Metacritica, dos usuários e dos críticos. Então, um jogo mediano pra ruim, tá? Por que mediano pra ruim? Porque os críticos disseram 61 pontos, que é uma nota média, uma nota amarela e uma nota vermelha pros usuários. Então, o que conta mais é o usuário, mano. Pra mim, os críticos nem tanto. Mas o usuário, a galera que é que nem eu, que joga ali e tal, que vai dar o seu comentário. Então, eu não sei porque a galera não gostou e não sei se foi tanto hate assim. Eu não sei se realmente o jogo deixa a desejar. Mas, se o jogo realmente, oficialmente, o Bilbil Khan anunciou que vai chegar, é bom a gente ficar esperto. E aqui na Dead Labs, galera, no portal do Bilbil Khan, vocês podem ver, tá? Comigo, que ele colocou aqui ontem, né? No dia 28, ele publicou. Ele vazou, né? O jogo que vai ser entregue aí para os assinantes da Playstation Plus Essencial Extra e Deluxe ou Premium, né? Dependendo do lugar aí da sua região. Esse game aqui, Santos Hole. Tá legal? Então, joguinho aí que o Bilbil Khan anunciou. Lembrando vocês que amanhã, dia 30, última quarta-feira do mês, a Playstation vai anunciar oficialmente no site dela quais serão os jogos. Então, ela vai, provavelmente, vai anunciar esse jogo porque é o Bilbil Khan, né, mano? É o mago que falou. E vai também dizer os outros dois jogos. Vamos torcer que um daqueles jogos que eu mencionei no começo do vídeo, tanto The Rich, Sifu ou Ghost of Tsushima, possa aparecer. Mas, possa ser que seja completamente outros jogos também, tá? Ali é uma coisa de rumor e um desejo da comunidade. O que é vazamento aqui é esse game. Mas vamos ficar atentos e, com certeza, eu vou estar trazendo um outro vídeo atualizando vocês. Tamo junto, galera. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos vocês que assistiram o nosso vídeo do começo ao fim. Se você for novo em nosso canal e curtiu o conteúdo, não saia antes de se inscrever no botão aqui embaixo. Também ativa o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E deixe claro o seu excelente gostei, que nos ajuda demais. E recomendo vocês assistirem o nosso outro vídeo que vai estar aparecendo no card aqui ao lado. Um forte abraço a todos, uma abençoada semana. Fiquem com Deus. Até os próximos vídeos. Valeu. E fui!